Olá, está no ar o Contraponto, mais uma edição deste programa na TV Unifra, o canal 15 da NET. Você que está conosco, tudo bem? Estamos de volta aqui para esta mesa para debatermos, como sempre, como costumeiramente, assuntos que foram tema de manchete, assuntos que foram destaque da mídia, abordados pela mídia ao longo da última semana e assuntos que repercutem na minha vida e também na sua, que está aí conosco em casa. Estamos começando mais uma edição, hoje com a bancada completa, com a presença de todos os professores do Centro Universitário Franciscano. A começar, já iniciando o nosso programa, a começar com a apresentação deles, os professores. O primeiro, sempre, professor José Maria Pereira, do curso de Economia, que nos prestigia mais uma vez. De volta, depois de duas semanas afastado por demandas laborais, o professor Alexandre Macari, do curso de História. Bem-vindo de novo, professor Alexandre. Temos aí também a professora Graziella, não é? Professora Graziella Mesumo, aliás, Miolo Césni, não é? Me permita arrumar aqui o erro. Miolo Césni, professora do curso de Psicologia, que também volta, não é? Para nos auxiliar aqui no programa. E o professor Paulo Ferroni, do curso de Direito, que esteve, então, sempre conosco. E esta mesa vai debater três temas, três assuntos que nós destacamos e que mereceram a atenção da sociedade brasileira ao longo da última semana. O primeiro deles tem a ver com Roberto Carlos. Ele que entra no Supremo Tribunal Federal contra as biografias. Esse tema já foi tratado pela gente, mas nós voltamos a falar sobre isso porque Roberto Carlos está aí buscando, através da justiça, impor, afetar, influenciar o seu ponto de vista. Depois, no segundo bloco, vamos falar sobre um fato que gerou uma certa polêmica em nível local. Aqui em Santa Maria, um shopping da cidade adotou normas para controlar a entrada de adolescentes entre 12 e 18 anos, com o objetivo de evitar o chamado rolezinho, esse fenômeno social que está acontecendo aí, Brasil afora. E depois, ainda, no terceiro bloco, temos mais um assunto acerca da política nacional. Os grandes jornais do país divulgaram informação de que o Partido dos Trabalhadores, o PT, o partido, então, da Dilma, da nossa presidente, recebeu mais doações que o PSDB, o PMDB e o PSB juntos. Isso também gerou polêmica, essa questão das doações que foram distribuídas aos partidos políticos. Então, são estas as temáticas do dia de hoje e nós vamos abrir a mesa, abrir a mesa para voltar a falar de Roberto Carlos. Ele que buscou o já tão comentado aqui nesta mesa, Supremo Tribunal Federal. Eu confesso que li várias matérias a respeito, busquei me interar a respeito do assunto, mas eu ainda não consegui compreender exatamente o que é que o Roberto Carlos está querendo, qual é que é a intenção dele. Eu não sei com quem eu posso abrir a mesa, mas talvez quem sugeriu a pauta, o professor Pereira, nos traz essa sugestão. Não sei se ele pode... Eu ia falar até que era... Pode iniciar? Como o pessoal estava de folga, né, na semana passada, teria que ser o pessoal que estava de folga na semana passada. Pode ser também. Apesar... Eu acho que ele tem que ser o mais fã do Roberto Carlos. Quem é o mais fã do Roberto Carlos aqui? Controvérsias. Pois é, isso é o problema, por isso que eu estou tentando aqui... Diga, professor. Bom, eu acho que é um assunto que voltou, realmente eu até sugeri, me surpreendeu de ver esse assunto retornar às manchetes, né. É porque esse processo agora avançou um pouco e ele está no Supremo Tribunal Federal para que a ministra Rosa Weber, se não me fala a memória, dê o voto dela. E nesse meio tempo, obviamente já existem algumas instituições que são favoráveis à mudança da lei, né. Porque a lei diz que hoje tem que haver autorização prévia para biografias não autorizadas, né. Ou, no caso, se for viva, biografado, ou os herdeiros, no caso, se falecido. E isso daí já tem algumas instituições, por exemplo, que são contrárias. A própria OAB é contrária, a Associação Brasileira de Letras também é contrária. E, ao mesmo tempo, eu não sei se dá para chamar de ONG isso, mas existia antes uma instituição privada e que participava, pelo que eu li, o Caetano Veloso, acho que Erasmo Carlos e o Roberto Carlos fazia parte. E essa instituição, essa entidade, o objetivo era tentar, eu não diria que influenciar, mas pelo menos participar ou trazer elementos para que o Supremo pudesse legislar sobre essa questão. Por algum motivo, o Roberto Carlos se desentendeu com essa instituição e fundou a sua própria entidade. E é em cima dessa entidade que ele está tentando influenciar. Então, eu acho, eu já tinha manifestado, eu acho que vou abrir o meu, digamos, o meu voto, embora que eu não seja do Supremo, eu acho que não vale quase nada o meu voto, mas eu já tinha dado isso na vez anterior. A minha opinião é que eu acho que deve ser liberado, sim. Eu acho que as biografias, acho que não pode haver autorização prévia, porque se fosse, se partisse desse pressuposto, qualquer caso, digamos assim, negativo em relação ao biografado, não viria a público e a história seria, no mínimo, mal contada. Então, essa é a minha posição. Já que ele tocou em história... É, levantei a bola. Nós, nós, da formação da história, mas também jornalismo, várias áreas, né? O que o Roberto Carlos procura fazer aqui, na verdade, é manter uma ideia de controle e censura. Aspecto esse que, durante o período da ditadura civil-militar, ele sempre foi do lado dos ditadores, portanto, nunca sofreu com nenhum tipo de restrição de caráter físico, moral e de violência, seja ela qual for. Eu acho que ele, enquanto um ídolo da cultura musical, popular brasileira, eu acho que é bem problemático, assim, ver ele, enquanto um defensor desse tipo de causa. Por que ele gostaria de controlar, hein, Alexandre? Qual é o objetivo dele? O que ele ganha com isso? Ele ganha, né, que talvez alguns elementos da vida dele não possam ser contados. E talvez esses elementos, né, sejam os que, do ponto de vista comercial também, né, sejam os mais interessantes para serem vendidos. Tirando a propaganda que ele fez para uma empresa de carna. Pois é, né, esse é um outro elemento, né? Então, eu acho que o Roberto Carlos, ele está querendo preservar um pouco dessa imagem que ele tem, negando, né, a liberdade autoral, né, do historiador renomado, do jornalista, seja quem for fazer um trabalho sobre ele. Não poderemos mais pesquisar o Roberto Carlos, dessa forma, né, sem que ele conheça o trabalho. Só para lembrar, né, Alexandre, tem uma biografia não autorizada, ou melhor, tinha, do Roberto Carlos, e o Roberto Carlos conseguiu, através da justiça, bloquear e, inclusive, acho que a maior parte dos exemplares foi retirada das bancas. Roberto Carlos em detalhes. É, exatamente. E aí, depois, o Roberto Carlos, acho que fez um acordo com o autor, alguma coisa assim, para que o processo não andasse mais. Mas é um exemplo, né, que eu acho que a gente falou de censura. Eu pergunto, o que a gente perde, o que a gente ganha, professora Graziella? Eu acho que ele é uma figura pública, né, e eu acho que a figura pública, ela, eu também abro o meu voto, compartilho da ideia de que ele não vale muita coisa, mas eu acho que ele é uma figura pública e, uma vez que ele, sendo essa figura pública, um ídolo, né, enfim, eu acho que ele também não tem como ter controle sobre todas as informações que são, né, referidas dele, assim. Eu acho, assim, analisando do ponto de vista psicanalítico, talvez, assim, ele tem, ele se diz, né, uma pessoa que sofre, inclusive, ele tem várias dificuldades sociais, até nos momentos de apresentações públicas, né, ele faz uma série de exigências em função de um adoecimento psicológico, que é o transtorno obsessivo-compulsivo. E eu nomearia, que é o TOC, é mais conhecido como TOC, e eu nomearia aí essa necessidade de controle, inclusive, passando por essas, por essa necessidade de controlar todos os fatos, né, referidos sobre a própria vida, que fazem parte, né, eu não digo que é por isso, única e exclusivamente, mas fazem parte também de um comportamento próprio do adoecimento psicológico dele. Pois é, me parece que ele vai de encontro, e não ao encontro das atuais lógicas, né, da lógica contemporânea, de ampliação da visibilidade das práticas, sejam elas quais forem, e principalmente desses sujeitos que são protagonistas sociais e que possuem na sua voz, digamos assim, a voz de muitas pessoas, né. Professor Ferroni, o que o senhor acha disso? Do ponto de vista jurídico, o senhor acha que ele consegue, ele se colocando, interferindo, tentando, não sei se pressionar, talvez, o Supremo Tribunal Federal para que discuta essa questão, ele consegue alguma coisa? Olha, o fato dele ser uma figura pública não o impede de exercer seus direitos em defesa da sua personalidade. Acho que é direito de qualquer um. Se ele acha que a biografia não está correta e atenta contra a dignidade dele, com certeza, direito de qualquer um buscar que isso seja esclarecido. Não que esteja aí, de repente, exercendo uma censura, não penso assim. Pode até que seja, eu não conheço o caso em questão, apesar que as realidades são vistas de tantos jeitos, né, cada um olha de uma maneira. E o que é uma realidade objetiva? Sabe-se lá, cada um tem uma opinião. Então, sinceramente, eu acho que se ele se importa com isso e se isso atinge de qualquer maneira e não corresponde a uma realidade, pode ser um objeto de decisão. Mas se ele não atinge diretamente, poderá vir a atingir, caso alguém, caso alguém, isso aí é para todos. Mas, gente, isso não é um olhar individual dele ou ele está querendo? Mas a censura é prévia. É, a censura é prévia. Mas a motivação dele... É sobre uma questão especial, não. Apenas o direito dele. Não, não, eu também acho. Eu acho que não é uma questão pessoal. Eu acho que é uma questão social, coletiva. Ele está tentando pensar em outros casos também. É uma legislação que já existe e até onde eu li, hoje a dificuldade é que parece que tem que mudar dois artigos do Código Civil para poder alterar esse processo. Entendeu? Então, e daí está no Supremo para dar um parecer, a ministra vai dar um parecer e provavelmente a partir desse parecer da ministra já existe um projeto na Câmara dos Deputados para corrigir, digamos assim, esse aspecto. Sim, essa liberdade, em nome dessa liberdade, o que não se pode permitir é que invertam, distorçam fatos. A pessoa tem que ter o direito de se manifestar. Sim, Perónio, mas ele... Não pode ser absoluta, é um cheque em branco. O cara sai com o direito de cheque em branco e faz a biografia. Mas é possível mudar essa legislação no Código? Depende do Congresso. Depende do Congresso. É o que está, depende do Congresso. Mas no caso aqui seria assim, quer dizer, todo autor, ele tem que mandar para o biografado a versão preliminar e ele vai dizer se... Pedindo autorização. Se concorda ou não, ele está pedindo autorização. Exato. É óbvio. Isso é assessora. Isso é assessora. Eu concordo desde que tire isso aqui, desde que tire aquilo ali, desde que não sei o que. E no limite... É como se eu fizesse uma entrevista e perguntasse para o meu entrevistado se eu posso colocar tudo o que eu anotei, aquilo que ele me disse. Exato. E assim como ele tem o direito de se sentir ofendido na sua personalidade, ele também tem o direito depois de buscar uma reparação do dano. Então, quer dizer, aí é outra coisa. Agora, uma censura prévia... É que nem o jornalista colher informação e depois ligar... Vamos dizer, acontece um acidente de trânsito. Vamos a um exemplo bem básico, né? Eu vou lá, há entrevistas envolvidos, eles não se feriram tanto, conseguem falar, eu consigo levantar alguns dados. E depois eu ligar para o cara e perguntar, olha, posso divulgar a placa do teu veículo? Não sei. Mas é diferente? Agora, é diferente... Tu gostaria que distorcesse em fato da tua vida pessoal? Com certeza, distorção não. Mas em nome disso, Dedem, possibilitar que as pessoas distorçam... Só para trazer um elemento, assim, que saiu recentemente também, e que tem a ver com outras questões, né? Mas é também a ver com um tipo de biografia que foi feita sobre a princesa de Mônaco, filme com a Nicole Kidman, foi lançado em Cannes, e já deu uma polêmica tremenda, lá no Cannes, no festival de cinema, e a família de Mônaco foi completamente contra o filme, mas enfim, o filme foi lançado, o filme não está censurado, quem vai fazer a censura é o público. Público. Eu sou fã do... Se houver alguma afirmação... Não é uma censura, vão fazer a escolha, a opção. Exato. Eu acho que no caso do Roberto Carlos existe uma... Eu não diria que é uma... Acho que quase que uma tentativa de abuso do poder, que é, digamos assim, que o nome do Roberto Carlos tem. Quer dizer, obviamente o Roberto Carlos... Seria diferente se o Roberto Carlos estivesse numa entidade, como ele estava antes, onde tem vários artistas, e esses artistas estão tentando fazer com que a visão dele seja, de alguma maneira, incorporada na legislação. Tudo bem, tudo ok. Agora, como o Roberto Carlos saiu, a gente não sabe os motivos que ele saiu, mas provavelmente havia uma certa discordância com os demais membros. Aí ele resolve fazer uma entidade para ele próprio. De controle. De controle. É isso que eu acho exagerado. De controle do controle. A principal emissora de TV do país e tal. E, obviamente, que isso aí, de alguma maneira, influenciará o Supremo. Então, eu acho que isso aí é um abuso de poder ou de popularidade. Ele pode se manifestar contrário às informações que foram ali distorcidas, eventualmente. Pode até lançar uma outra biografia, como acontece. Outra versão, né? Outra versão. Olha, aquilo não é verdadeiro, aquilo foi distorcido, enfim. Aí a gente está preservando a liberdade de expressão, me parece. Agora, eu censurar previamente, eu escrevo lá sobre uma... É bem como tu exemplificas, né? Assim, da questão de fazer uma entrevista e aí eu questionar, tá? Isso é verdade? Eu posso publicar? Eu não posso? Quer dizer, eu parto da premissa de que se viveu. É porque... E ele é uma figura pública e, por isso, ele talvez tenha até mais condições de se manifestar contrário aos fatos distorcidos. Por isso que me parece só um elemento de controle. Ele tem esse espaço social, né? Exato. Ele tem um campo midiático muito favorecido. E o pior é que eu acho que o tiro sai pela culatra, porque, na verdade, se desperta mais interesse nas pessoas em ler uma biografia. Pois é. Entendeu? Que parece que ele está querendo esconder algo da sua vida. Parece, né? Que ele está querendo realmente... Dar uma impressão disso. É o controle. É, o controle. A gente fala dessa... Quer dizer, essa questão do controle vem muito à tona com as novas... A lógica contemporânea das redes sociais, das mídias sociais, onde a esfera privada do sujeito está ali, quer dizer, as pessoas estão mostrando a si próprias, as suas personalidades, que antes eram... ou talvez aqui, na realidade, são escondidas e reprimidas, ali é um espaço, então, de diálogo, de ampliação mesmo do que é cada um. É, mas é isso que tu falaste, o diálogo. Só que uma biografia de um autor não estabelece diálogo nenhum. É um monólogo que informa daquele jeito que ele quis muito bem informar. E contra isso, nós precisamos pensar, com certeza. Eu discordo contra a questão do monólogo, porque é uma pesquisa. Claro. A pesquisa vai... Mas é uma pesquisa... Uma pesquisa que tu não... Avaliada e interpretada. Tu não faz o monólogo. Tu faz um diálogo com as fontes. É interpretado pelo autor. Quer dizer, o autor mensura, o autor avalia e ele expressa. Mas a pessoa pesquisada tem o direito e a possibilidade de reverter isso com uma nova pesquisa. Mas por que esperar o estrago se isso pode ser avaliado aí? Mas é que nem todos podem gerar estrago, Ferroi. Nem todos, mas podem. Aí parte do pressuposto de que todos vão gerar estrago e por isso eu não permito que aquilo seja... A questão é evitar atentar contra o direito e personalidade. Dá um exemplo. Eu sei que o nosso tempo está terminando do bloco aqui, mas o caso do Lula, que todo mundo conhece. O Lula tem uma biografia, digamos, autorizada por ele, que conta lá todas as virtudes que o Lula tem, e outras que, eventualmente, não são virtudes, mas que ele concorda. E uma não autorizada, que eu vou citar, do jornalista aqui, o José Neume Pinto, que é um monte de ensino, que o título do livro é O Que Eu Sei de Lula, que é realmente totalmente crítica. E por isso eu vi o Lula desconfortável. Faz parte da democracia esse processo. Na questão do Lula e do Roberto Carlos são bem diferentes. É um político que está ali, há avaliação constante, e o Roberto Carlos não é candidato a nada, que eu sei. Eu acho que ele tem direito, sim, de pensar. Mas o Lula é candidato a alguma coisa? Que eu saiba, ele se aposentou ou não. Está levantando ali. A senhora Grazião. Olha aí. Olha o fantasma. Olha o fantasma. Na época era. Acho que é melhor acabar o bloco. Olha o ato falho aí. Olha o ato falho. Tá bem, gente. Assim, encerramos o primeiro bloco, dentro do nosso tempo hábil, não é? Para a gente voltar no segundo, temos um assunto que causou uma determinada polêmica, talvez um desconforto aí aqui em Santa Maria, quando... Ou não, quer dizer, é isso que nós vamos debater, não é? O shopping adota, então, uma medida que diz de segurança, não é? Constituindo, então, o controle, normas para controlar a entrada e a saída de adolescentes, de 12 a 18 anos. Este é o tema do nosso segundo bloco. Fique com a gente. A gente volta já. Música 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 Sonho Música 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 Realização Música 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 Com Ica, promovendo inclusão social através da música, transformando sonhos em realidade. A Liga Seletiva se uniu para ajudar e salvar o planeta com papelito, metalinha, supervidro e Blasboy. Você pode fazer parte da Liga selecionando o material reciclável da sua casa. Entre em contato com a ASMAR pelo telefone 3026-9167. Junte-se a nós! ONG Parceiros Voluntários de Santa Maria, sexto andar do prédio da Cassisme. Oi, eu sou o Marcelinho. Eu tenho algo para contar a você. O meu amigo é um leão. Mas as pessoas duvidam disso. Já tentei convencer a todos, mas eles não acreditam. Será que eles não conhecem o São Brás? Se eles conhecessem, poderiam fazer novos amigos também, assim como eu. Faça sua parte. Adote um amigo. De volta, segunda parte do Contraponto. Agora, para tratarmos de um assunto local. O shopping da cidade adotou normas para controlar a entrada de adolescentes de 12 a 18 anos. Com o objetivo, eliminar ou controlar um fenômeno social brasileiro. O chamado rolezinho é quando adolescentes, quando jovens, invadem os shoppings para se encontrar, para conversar, para trocar ideias. E isso tudo é organizado através das redes sociais. Bom, isso é um fenômeno comum. Vários meios de comunicação vêm noticiando isso já há cerca de 90 dias em shoppings na região central do país e em outros locais. A preocupação bateu as portas das entidades comerciais aqui da nossa cidade e houve a adoção de algumas normas de controle do acesso desses adolescentes. Bom, sabemos que esta norma, primeiro, a primeira normativa adotada pelo shopping foi Esses jovens não podem entrar no estabelecimento comercial sem o acompanhamento de um maior, ou seja, de um responsável. Mas isso já mudou. Isso já mudou. Mas eu vou deixar isso para a mesa, para que a mesa traga. Agora, a informação que circula é de que o adolescente poderá entrar no shopping desde que apresente carteira de identidade, um número de contato de telefone também. E o nome. Não é, quer dizer, os seguranças têm o que cadastrar este jovem. Bom, aí agora sim eu trago para a mesa, professor Ferroni, começando com o senhor. Na verdade foi uma estratégia para não entrarem. Pois é, é uma estratégia. Mas o shopping pode fazer isso? Eles não queriam que eles entrassem. E usaram isso como estratégia. Ah, vamos controlar porque as mães, os pais desses jovens estão trabalhando. Pois é. O shopping pode adotar essa legislação? E aí, como é que a criança vai estar lá, o adolescente acompanhado pelos pais? Mas é claro que não, né, Maicon? Está lá, dei uma pesquisada e a gente viu ali no artigo 5º, inciso 16 da Constituição, diz o seguinte, todos podem reunir-se pacificamente, sem armas, em locais abertos ao público. Todos. E todos os princípios que orientam o Estatuto da Criança e Adolescente, em nome da liberdade, da dignidade, o fazem nesse sentido, né, de garantir a personalidade desses jovens em formação. Aí vem o shopping lá impedir que essas pessoas estejam lá. Eu acho que é... E a assessoria jurídica do shopping, como é que fica nessa? Desinformação total, hipocrisia absoluta, porque sequer sabe quem são esses jovens. Segundo a Veja, né, são selvagens que cospem na civilização. Não é de admirar, né, que essa Veja apoia candidatos da direita, que odeia o pobre, mas a questão é, quem são os rolezeiros? Será que eles sabem quem são? Pelo que eu pesquisei, pelo que eu vi, são jovens. E que não tem outra pretensão, se não se integrarem, mesmo pelo consumo. Mas é, só uma dúvida, isso aí foi no shopping aqui de Santa Maria, não em todos. Em outros tantos. Do resto do país também, quer dizer, Santa Maria apenas copiou o que fizeram nos outros shoppings. Conseguiram liminares. Pois é. Não é isso, decisões não são reais. Pois é, até do ponto de vista econômico, professor Pereira, é interessante isso. Eu acho absurdo isso. Um absurdo econômico, porque na verdade no shopping a gente tem lojas de jovens, vou citar, vou fazer propaganda, McDonald's, por exemplo, que são jovens, exclusivamente de jovens. Quer dizer, o pessoal que tem franquia ou espaço na praça de alimentação do shopping ficou amplamente prejudicado com essa medida, que eventualmente poderia favorecer alguns outros lojistas, cujo público seja de maioridade. Mas, quer dizer, do ponto de vista econômico, eu acho que até o pessoal que tem lancherias e outras coisas, ou cinemas no shopping, poderia entrar com processo contra o próprio shopping, pedindo indenização. Não é do meu terreno, mas eu acho que eles passarão a ter prejuízo com esse processo. Pois é, mas não seria um consenso das lojas do shopping de que essa normativa tenha sido colocada? Talvez até possa haver uma liderança. Eu não sei se funciona o shopping, mas deve ter alguma espécie de uma assembleia, alguma coisa assim, um grupo que dirija o shopping. E esse grupo, eu acho que tomou, quer dizer, não ia consultar loja por loja, eu acho que não, eles são representantes. Mas eu acho que é uma medida totalmente equivocada do ponto de vista econômico. Não vou entrar nem na questão da discriminação. Depois eu vou falar sobre isso com a professora Graziella. Mas antes disso, professor Alexandre, o rolêzinho é um fenômeno social, é um fenômeno comum hoje nas capitais, ou tenão nas capitais, e de integração, de sociabilidade dessa juventude, dessa garotada. E me parece que, não sei, essa medida que restringe, me parece que também atrapalha um pouco esse fenômeno. Sem dúvida. É uma medida restritiva e, de certa forma, tenta punir a entrada daqueles que, dos bem-intencionados, que são a maioria, e, claro, tentando prevenir algo que não foi feito. Então, é uma medida também de sensor que está sendo criada. Porque você evita, você barra um grupo que entra no shopping, um grupo que entra em horários, tem uma programação feita pela internet, feita pelas redes sociais. Isso é um outro fenômeno muito interessante. Não apenas, porque a gente fala tanto das redes sociais como um elemento problemático, mas esse é um aspecto positivo que a rede social permite. Enfim, eles não entram todos juntos, na verdade. Eles entram, claro, entram grupos. E esses grupos poderiam ter infiltrados elementos com outros interesses que não manifestar essa questão. Esse é o aspecto que... Mal comparando esse aspecto preventivo que você falou, eu me lembro que, tempos atrás, eu não sei se ainda existe o passe livre aqui em Santa Maria, então, os lojistas começaram a fechar as vitrines, porque naquele dia do passe livre vinha o pessoal das vilas, porque eles eram pobres e tal, e não compravam, como é o caso, provavelmente, os jovens aí que são muito pequenos ainda, talvez só comprem sorvete, essas coisas, não vão adquirir produtos nas grandes lojas mais sofisticadas. Então, esse pessoal é que eu acho que deve ter tomado a iniciativa. É, o engraçado é que eu vejo pelas redes sociais muitos jovens a favor do fechamento, a favor de barrar isso. Sempre tendo como justificativa a questão da segurança. A questão da segurança. E aí, eu, né, bom, então, vai estar seguro só dentro do jovem? Mas eu acho que até, na verdade, é um desserviço à segurança, né? Primeiro porque deixa os jovens fora de um ambiente que, teoricamente, é para ser mais seguro do que a rua. Os protegeria, na verdade. Do que a rua. Do que a rua, por quê? E, de outro modo, também não se olha qual é a inscrição que está sendo feita com os rolezinhos. O que se está querendo dizer com esses rolezinhos? Eu acho que é fechar os olhos, de certo modo, do ponto de vista social, para esse movimento mesmo dos jovens, né? E aplicar uma censura nivelando por baixo, né? O nivelo por baixo de que ali vai surgir violência, dali vai surgir depredação, dali... Parte de um pressuposto, né? Ele é pobre e é violento, é criminoso. Grazi, psicologicamente, esse tipo de cerceamento, vamos dizer assim, afetaria um jovem assim? Ele se sentiria discriminado socialmente? Olha, não posso entrar no shopping? Eu acho que sim. Eu penso que sim, até pela questão de que já são jovens, na grande maioria, que entram em grupo, assim, que vêm lá, daqui a pouco, de uma vila, de um... Já vem de uma lógica pré-conceitosa. É, é. E aí eles não podem... E aí chegam no shopping e tem que ficar... é barrado. É de uma desapropriação, até de uma falta de possibilidade de se apropriar daquele território, né? E de diálogo também, né? De construção de diálogo social. Então, do meu ponto de vista, é bem nocivo. Pois é, o shopping voltou atrás, então. Ele está liberando a entrada... Sim, mas sob condição. Não, mas sob uma condição. Inclusive, deixando bem claro, se a normativa tiver que voltar, de não permitir, voltará. É, mas ele não pode. Eu acho que essa decisão cabe recurso jurídico, né? Tranquilamente, quer dizer, não sei se talvez o Ministério Público ou alguma... É necessário um recurso jurídico? Eu acho que... Mas quem entraria com recurso jurídico nesse caso, professor? Pois eu não sei, talvez o Ministério Público. Em nome de quem? Mas é preciso que alguém vá até o Ministério Público fazer alguma denúncia? Toda vez que existe alguma coisa, que há um prejuízo do público, o Ministério Público tem autonomia para entrar em gerência. É independente. Agora, é preciso que alguém acione o Ministério, é isso? Não, acho que não. Não? Não, o próprio Ministério Público pode tomar a iniciativa. Pode tomar a iniciativa, porque eles estão tentando uma medida que atenta contra... É discriminatória, né? Eu ia até fazer uma colocação assim que, na verdade, não é porque são jovens. Eu, se fosse impedida de entrar num estabelecimento público, qualquer que fosse, fosse me pedido documentação ou coisas do tipo, para que eu me sentiria... Por esse critério de ser uma entidade privada, eles podiam proibir os velhos. Olha, a partir de 60 anos, a partir de 70, não pode mais entrar. Ou os negros, ou qualquer... Entendeu? Eu acho que isso é ridículo. Eu não entendo como é que pessoas supostamente civilizadas tenham aprovado uma coisa dessa. Não importa, né? Afinal de contas, que espaço é esse? Nós precisamos pensar do shopping. E quem são os rolezeiros e o que querem os rolezeiros? Pelo que a gente viu, são os jovens. É que, na verdade, não existe muito espaço para os jovens aqui em Santa Maria. Eu queria tirar esse ponto. Na medida em que abrir shoppings, por exemplo, na periferia, parece que está marcado, por exemplo, lá para aquela região lá do patronato, parece que vai abrir um shopping grande e tudo mais, quer dizer, esse pessoal vai ficar mais próximo, quer dizer, é uma doença. Mas nós não podemos pensar. Com certeza não, claro que não. Eu acho que a gente tem até um fenômeno social e político, talvez, que é o das pessoas não se sentirem apropriadas do espaço da cidade. Então, se eu não me sinto pertencente àquele espaço, eu não vou cuidar, eu não vou preservar, né? De algum modo. Claro, é o fenômeno da sessão de pertencimento, quer dizer, no momento que eu me sinto preconceituado pelo outro, então tá, então eu vou aproveitar e vou pichar, vou aproveitar e vou estragar. Claro, por quê? Porque eu não sou aceito mesmo. Então eu vou fazer alguma coisa, entende? Exatamente. Eu vou atentar contra. No momento em que queremos mais justiça social, né, a gente vê que os jovens não são aceitos porque são um grupo que circula e, de repente, isso pode ser perigoso para o shopping. É, a justificativa da administração do shopping, segundo as notícias, e vale frisar aqui, segundo as notícias, é de que haveria um temor por parte da direção do shopping, então das lojas que integram aquele centro comercial, de que se acontecesse alguma coisa negativa dentro do shopping, não é? O shopping seria responsabilizado e não saberiam como arcar com as consequências. O tempo inteiro, né? Mas eles são responsáveis, exato. E aí eu coloco a responsabilidade de deixar o jovem ali na frente, na rua, há um trânsito forte de veículos ali, a gente sabe, é a Avenida Dores, nós sabemos que é a avenida mais movimentada da cidade. Quer dizer, é preciso que haja uma reflexão a respeito disso. Eu acho que quando a gente está falando em shopping, na verdade, tem a administração do shopping e os lojistas, de um modo geral, porque talvez a maior parte daquelas lojas, elas são alugadas, pertencem a terceiros e que são administradas pelo shopping, que é uma, supostamente, como se fosse uma empresa. Condomínio, que administra, quer dizer, a decisão é do condomínio. Por isso que eu falei, na Praça da Alimentação, que foi o exemplo, algumas empresas vão ser prejudicadas, certamente serão prejudicadas. A extensão do patrimônio, mas esses aspectos sociais não interessam. É, e aí eu acho que também a gente tem que, justamente, pensar nas políticas sociais e que talvez, do ponto de vista econômico, isso seja importante, né? Se pensar nessas políticas sociais, não só com o advento do lucro em si, né? O shopping não poderia pensar em alguma atividade alternativa nesse sentido? Pode até começar a pensar, mas o que não se pode admitir é que, em nome dessa segurança patrimonial, um juiz lá decida e mande as crianças, os jovens, para os parques. Eles têm que ir para os parques, como se nós tivéssemos parques capazes de... Mas eles não querem, pô. Eles querem conviver dentro do shopping. E o mais estranho é que não houve nem um incidente... O que lá é legal é que muitos deles buscam o shopping pela segurança. Para conviver, conversar, para namorar tudo. Não houve nada que justificasse, né? Se, por exemplo, se tivesse havido roubo ou depredação, até onde eu sei, não aconteceu nada disso. É uma medida preventiva. É uma medida preventiva, né? Ou um arrastão, imagina, no rio. Mas mesmo que aconteça e que alguém usufrua desse movimento e que vá lá, como aconteceu com o movimento do passe livre, que muitos oferiram vantagens, né? Ali, muitas ditas pessoas de bem e outras maldosas. Mesmo que aconteça isso, o shopping tem que buscar responsabilizar individualmente. Não pode, em nome de... Não, e tem seguradoras que podem, certamente, ser acionadas. Deixar os olhos para uma condição social, eu acho, de certo modo. Sabe o que eu acho, o... Pobre não entra aqui. Que no final isso daí... Pobre não entra, exatamente isso. Me parece provincianismo, sabe? Acho que ainda, realmente, Santa Maria não evoluiu. Desculpe, né? Estou sendo muito agressivo. Mas não é Santa Maria, professor. Não, não é Santa Maria. Mas eu acho isso. Quer dizer, eu acho que é uma visão muito pequena. Mas se isso acontecer em Porto Alegre ou em São Paulo, é a mesma coisa. A única coisa que eu gostaria de ponderar positivamente com relação ao shopping é uma posição pessoal. Sim, há mais seguranças no shopping. Eu acho que isso é legal. Isso é interessante. Inclusive, eu circulei pelo shopping no final de semana, não é? Eu estive ali na frente, na Igreja das Dores, fui até o shopping e existem dois seguranças na porta. Acho interessante a presença deles ali. Não como inibidores, não como coibidores. Mas eles estão ali como inibidores. Eles estão ali justamente para fiscalizar quem tem até 17 anos. Professor Pereira, eu concordo que eles estão ali simbolicamente. Mas agora, por outro lado, acho que a presença deles é interessante. No sentido também de manter a segurança do trânsito das pessoas que estão ali. Para que também... Há um aglomerado, às vezes, de jovens ali que atrapalha o trânsito. Inclusive o trânsito de veículos. Porque eles acabam invadindo a rua justamente porque tiveram que ficar ali na frente. Eu estou falando de uma posição pessoal porque eu vivenciei isso também. Sabe o que vai acontecer? Entende? Então, achei interessante que... Se o senhor me permite terminar... Desculpa, eu só... O shopping deve investir em segurança, sim. Mas não é em querer controlar a entrada de pessoas comuns que estão ali para sociabilizar, para um objetivo de entretenimento. Então, acho que a questão da segurança deve ser valorizada, sim. Esse ponderamento, acho que a gente merece fazer aqui no programa. Existe uma segurança interna. Sempre existiu a segurança interna. Exato. Mas acho que ela foi... Ela está um pouco mais eficiente no sentido de mais pessoas trabalhando. Eu acho que é até pior. Porque, na verdade, quando proíbe os jovens de retraso, vai ocorrer uma aglomeração... Uma aglomeração ali na frente, que o pessoal vai ficar, como a gente tem nessas lojas que vendem bebidas aqui em Santa Maria, que o pessoal fica no meio da rua. Vai acontecer isso. Vai acabar fechando o trânsito. Mas não pode mais ficar na rua também. Sim, porque seria... Não pode ficar, mas ser atropelado. Manda para o meio do mato, como esse juiz disse. Vamos para os parques que nem macacos. É isso que eles querem. Gente, encerramos assim... Tem coisa mais importante do que isso, sabe, para fazer. Encerramos assim o segundo bloco, do Contraponto, para voltarmos no terceiro e falarmos sobre política nacional. As matérias de grandes jornais circularam com uma informação até de caráter investigatório. Segundo os grandes jornais, o PT teria recebido doações maiores do que outros vários partidos juntos. Esse é um tema que gerou polêmica durante a última semana e nós vamos debater aqui no terceiro bloco. Fique com a gente. Oi, pessoal. Sou o Benjamin. Estou aqui para dar um recado a vocês. Ao saírem das salas e ambientes de trabalho, desliguem o ar-condicionado. Energia. Para economizar, só precisa lembrar. Oi, eu sou o Marcelinho. Eu tenho algo para contar a você. O meu amigo é um leão. Mas as pessoas duvidam disso. Já tentei convencer a todos, mas eles não acreditam. Será que eles não conhecem o São Brás? Se eles conhecessem, poderiam fazer novos amigos também, assim como eu. Faça a sua parte. Adote um amigo. Pedrinho é uma criança especial que enfrenta dificuldades diariamente. Para passar por tudo isso, conta com seus fiéis amiguinhos escudeiros, que o ajudam a vencer cada obstáculo. Sem eles, Pedrinho nunca conseguiria enfrentar o temível dragão, que impede que todos levem uma vida feliz no castelo. Para quem enfrenta um dragão por dia, uma mão amiga sempre é bem-vinda. Por isso, Pedrinho precisa da sua ajuda também. Contribua com a Escola Antônio Francisco Lisboa e transforme a vida de vários Pedrinhos. E no fim de tudo, pipa e vento, num belo momento, vão chegar ao céu. Assim como a pipa precisa do vento para voar, a estação dos ventos precisa de você. Colabore! Colabore! Terceiro bloco do Contraponto, agora para falarmos sobre uma notícia que circulou nos jornais de grande circulação, de grande leitura aqui no Brasil essa semana, dando conta de que aquelas empresas tradicionais, já grandes empresas com negócios no setor público, tradicionalmente fazem doações aos partidos políticos, para que esses então coloquem as suas campanhas em ação. Estamos em ano eleitoral, isso é muito comum aqui no Brasil, e temos aí a informação de que o PT recebeu mais doações do que outros partidos grandes, como por exemplo PSDB, PMDB e PSB juntos. Ou seja, um valor acima do normal. E esse tema chamou a atenção aqui da bancada, dos colegas, dos professores, para a gente discutir sobre esta atividade. Afinal de contas, professor Pereira, as empresas com negócio no setor público têm interesse direto, não é? Em patrocinar, podemos talvez utilizar assim esta palavra? Vira e mexe e tu passa a bola para mim. Bom, olha, eu não fujo do jogo, né? Estou chamando o senhor para fazer o contraponto a respeito disso. O que eu acho assim, enquanto estava falando ali, eu fiquei pensando, porque há uns 30 anos atrás, quem imaginaria que o PT, que era um partido tão criticado pelas empresas, pela tão chamada elite, como o pessoal do PT gosta de chamar, teria tanta afinidade com a elite hoje, a ponto de... Isso é 2013, essa informação, 80 bilhões de reais, o PT recebeu 80 bilhões de reais. O partido mais próximo, no caso, foi o PSDB, que recebeu um quarto disso, recebeu... Não, na verdade, 25%, recebeu 20 bilhões de reais e tudo mais. E são sempre os mesmos, né? Então, o que a gente... O que eu acho... Eu sempre achei que... Realmente o PT teve um papel... Eu não estou dizendo que ainda não tenha, né? E não possa vir a ter, né? Mas, para mim, o papel mais importante do PT foi quando realmente ele era oposição. Porque era um partido combativo, não se tinha notícia de corrupção, e era um grande acusador, né? Levantava o dedo contra essas empreiteiras, né? Que era todos os vícios eleitorais do Brasil passavam por essas empreiteiras, né? Porque não se pode imaginar que sejam toma lá da cá, quer dizer, se ou não. Por que que se financia mais o PT? Porque, claro, as pesquisas eleitorais, se a eleição fosse hoje, a Dilma ganharia. Então, óbvio, né? Vamos apostar no cavalo que está mais à frente. Esse é que é o raciocínio, né? Mas eu acho que essa relação espúria entre as grandes empreiteiras e o governo, ela permanece desde, na verdade, começam com os governos militares e não mudou nada no governo do PT. Isso é que eu acho bravo. Pois é, professor Ferroni, o senhor acha que o PT possui uma afinidade com a elite e que há uma relação espúria, conforme o professor Pereira está afirmando, entre as grandes empresas e o governo? Claro que não, né? Porque a história nos mostra isso. O que a história está nos mostrando? As elites... O que é historiador? Que história é essa que ele está falando? As elites... Não, ele está falando história com E, história, não é com H, história. Que nem existe mais. Olha a história. Quem foram os maiores beneficiados nos governos passados, se não a elite? Quem são os maiores beneficiados hoje nesse governo social do PT, se não os pobres? Quantos acessam a universidade? Quantos conseguem vir aos shoppings e querer integração por meio do consumo? Sabem se isso é legítimo ou não, mas querem se integrar, querem conviver. Quer dizer, agora porque o PT recebe doações, isso é colocado em xeque nas manchetes dos grandes jornais que integram o partido da imprensa golpista. Agora, vejam só, para continuar o raciocínio. Tudo que coloca o PT em discussão, se parte do pressuposto que há dúvida, um suposto pensamento, alguma coisa que poderia acontecer, tudo é invertido e se coloca, parece que há dúvida e tudo é denegrido. Quer dizer, se recebe mais doações, a lei permite que receba doações e elas foram absolutamente declaradas como tem que ser. Por que os outros não declaram? Quer dizer, o que se tem que discutir é por que os outros não declararam as suas doações. O PT declarou as suas, por que os outros não? Será porque ele é mais organizado, porque recebe mais doações? Agora, a bandeira do PT sempre foi reforma política. Por que não disseram isso? Porque a primeira legislação, o primeiro projeto que foi sugerido foi da iniciativa do PT, para quê? Para que se reformasse e se impedisse todo esse descalabro que é de investimento de empresas nas campanhas eleitorais. Mas nunca foi aprovado pela oposição, porque usufruíam disso. Agora que o PT declara as suas doações, está em xeque e vamos fiscalizar, porque tem falcatrua no meio. Mas eu acho que o que isso me permite, Ferroni, eu acho que na manchete que a gente discute da Folha, que foi a que nós usamos como dispositivo, tem aqui um detalhe, que eu acho que muda um pouco essa perspectiva, que é que todas essas empresas que fazem as doações, fazem obras para o governo federal, os estados e municípios. Sempre fizeram. Mas acontece, Ferroni, que o PT, como diz o professor Pereira, ele tinha uma ideologia extremamente contrária a isso. E quando ele sobe ao poder, ele acaba a mesma coisa. Ele combatia esse tipo de PT. Isso para mim, inclusive, é decepcionante. Mas a legislação que ele propôs está engavetada no Congresso desde os primórdios. Agora, é legal, mas o Ferroni não pode usufruir desses valores para investir, para se desenvolver como partido, se os outros fazem. Os outros podem, mas o PT não pode fazer. Mas o PT não tem maioria no Congresso, se ele quisesse, ele poderia fazer. Mas não tomou a iniciativa. Quanto tempo se tenta isso e não se consegue? Não sei o que está dizendo, eu acho que nunca foi tentado. Mas é para mim... Na minha opinião... Então o senhor está desinformado, lembra para saber. O que eu saiba, eu não tenho nenhum projeto nessa direção. Muito menos encaminhado pelo professor, porque tem vários deputados com projetos antigos e não passa. Reforma política não passa, porque o executivo não apoia. Professor, eu concordo, de certa forma, com o professor Ferroni, no sentido perverso que tem boa parte dessas manchetes e notícias que a imprensa coloca. Pode ser uma manchete anti-releição. Não, mas é que tem uma questão além, é que tem uma questão além nessa notícia. Essa questão além, é duvidar, inclusive, do próprio processo solicitatório que é feito para que essas empresas possam cumprir serviço para fins públicos. Eles passam por um crime da legalidade. Eles passam por um processo solicitatório. Mas não é bem assim. Então, aí já é outra discussão. A gente sabe que as licitações no Brasil hoje... Bom, o Jânio de Freitas, que é o jornalista da Folha, ele antecipou nos classificados da Folha de São Paulo, o resultado de uma licitação foi um escândalo dessas grandes empresas. Eles já sabiam antes. Aí ele fez, nos classificados da Folha, como se não tivesse nada a ver o resultado da licitação, numa Folha de domingo. E não é que na segunda ou na terça-feira saiu o resultado, dava exatamente o que ele colocou nos classificados. Só para dar um exemplo de que essas licitações não são tão puras como você está dizendo. Elas passam pelo crivo dos tribunais de conta. Elas passam pelo crivo dos próprios controles internos. Mas a gente não pode generalizar. Tem a fiscalização da imprensa toda, tem a fiscalização de toda a oposição. E não se pode dizer que isso foi calcatrua. Essas grandes construtoras, se elas são eficientes, se elas são competitivas, elas não precisavam dar esse dinheiro para os partidos políticos. Elas não podiam utilizar esse dinheiro, inclusive, para pagar melhor os seus funcionários. Ou para avançar nas obras da Copa. É, o ponto que... Outra coisa, é isso que eu estou dizendo. Mas parece que o seguinte, a própria construtora, ela parte do pressuposto que se ela não contribuir, principalmente para quem vai ganhar a eleição, ela corre o risco de não ganhar a licitação. Para mim é isso, é a leitura que eu faço. Mas que interesse é esse? É isso, é essa a questão que eu ia trazer. Então, a discussão é assim, se o PT recebe mais que os outros partidos, bom, ele está articulando bem com esses setores. Mas quem diz que os outros não recebem tanto mais? Ou declaram. Ou declaram ou não declaram. A questão da declaração é que é interessante. Mas a forma como se dá o processo... Eu acho que é como as empresas veem o processo. Elas são pragmáticas, entendeu? Por que elas estão apostando mais no PT? Eu não diria que os empresários são petistas, a maioria deles. Porque se o vento mudar e for do PSDB, do PMDB, eles vão mudar também. Mas peraí, quantas empresas quebraram depois que o PT assumiu... Então, digamos que essa é uma lógica que você está dizendo do governo do PSDB para o governo do PT. Houve uma quebra de empresas ou são as mesmas? Não precisa fazer pesquisa para dizer que quando o governo era do PSDB, o PSDB ganhava mais dinheiro. São as mesmas. São as mesmas. Mas o que eu estou levantando é isso. Esse processo viciado que existe, ele é mantido. E perpetuado, ou seja, então não tem saída. É que não me parece que ganhar, tudo vai continuar na mesma no Brasil. Não me parece que o foco seja o PT aqui. Esse é o ponto. Mas sim o processo. Mas quem está no governo hoje? Quer dizer, não é um ataque, é o PT. Mas quem está no governo? É o PT. Mas quais são as iniciativas e projetos? O senhor não é desinformado, o senhor me perdoe, porque com certeza não é. Eu não aceito isso. Quem vai saber tudo o que acontece num país desse tamanho? Eu aceito. Eu aceito a política. De quem são as iniciativas desses projetos que tentam fazer a reforma política? Todas são do PT. Aí aparecem umas instituições querendo fazer a mesma coisa e a imprensa privilegia como se fosse projeto único, exclusivo daquelas instituições. Mas os antigos que estão lá e que não são votados são da iniciativa do PT, que quer acabar com essas doações. Eu concordo com o Alexandre na questão da manipulação aí, daqui a pouco, até da Folha, até por ser a Folha. Enfim, concordo com vocês os dois. Mas do meu ponto de vista, o que é decepcionante, para mim, pessoalmente, a questão do PT é que é isso. Quer dizer, quando ele era oposição, ele batia nisso. É uma questão... Tudo bem estar na lei, mas é uma questão ética, uma questão ideológica, que parece que se perde quando ele assume o poder. O professor já votou porque queria mudar. Mas veja, o professor Pereira... Mas não consegue mudar sozinho. Não consegue mudar sozinho. Mas então... A legislação está lá. O projeto está lá e eles não votam. O Congresso não quer que a... Quem tem maioria no Congresso e está no poder, se esse não mudar, ninguém vai mudar. E o dinheiro é utilizado em que nas campanhas? Só para a gente ter uma ideia assim. Para que o dinheiro é utilizado? Vamos tentar pensar um pouco sobre isso. Só vai para o caixa do partido. Viagens, tem que uma certa... Vai para o caixa do partido, é isso? Vai para o caixa do partido. Pode ter sido usado, eu não estou dizendo que foi, inclusive no caso dos mensalegos, entendeu? Para reduzir a multa que o Zé disseu, que o Genuíno e etc. Essa é uma suposição. É uma suposição. Mas poderia ser. Se quisesse, poderia ser. Está lá no caixa do partido. Por que não? E é simples assim o processo? Aliás, desculpa, eu estou muito chato nesse negócio, só vou provocar o Ferro. Mas eu vi também uma coisa interessante, que as empresas agora, nessa matéria que saiu aí, as empresas agora, as empreiteiras estão agora, não sei se é por causa do mensalão, mas estão contribuindo mensalmente. Porque assim não dá muito na vista, entendeu? Chegar lá no final daquele bolo de dinheiro lá no ano eleitoral, então não, eles estão contribuindo mesmo. Tu vê que o mensalão agora já pegou essa moda, viu? É interessante. Pegou a moda do mensalão. Pegou, as empresas estão fazendo isso. Depois que caiu o último pilar da tendenciosa condenação dos supostos mensalheiros de que eram verbas públicas, não são verbas públicas, isso ficou evidente no processo, embora todo alterado, ficou evidente no processo com a fiscalização, com as investigações, não houve verbas públicas ali. Então o que houve? verbas de doações, de campanhas, seja lá o que for. Mas a bandeira sempre foi de que não se pode permitir campanhas políticas financiadas. A reforma política está aí, por que não vota? O partido não pode capitanear recursos, é isso? Não, o partido pode receber doações, enfim, pode usá-las, prestar contas. De situações espontâneas, de empresas que têm negócios com o governo. Ou não, quem garante que tem? Nesse caso, peraí, nesse caso tem. Mas o partido não pode fazer para instituições de caridade? Tu imagina se essas empresas dessem esse dinheiro todo que elas estão dando para instituições de caridade. Olha só, resolveríamos. Mas não se pode desconsiderar o papel dos partidos na democracia. Sim, mas o problema é o valor que se doa para os partidos. A gente discutiu isso já anteriormente, até eu creio, num debate anterior. E, bom, a forma mais, digamos, justa de acabar com essa exorbitância é proibindo a doação. Mas sabe por que isso aí se esvirtua? Isso, né? Isso esvirtua o próprio processo eleitoral. Porque, por exemplo, um partido que recebeu 80 bilhões de reais, ela entra no ano eleitoral com muito mais dinheiro para fazer publicidade, propaganda, contratar marqueteiro e tal. Isso é uma competição desleal com um partido pequeno que não tem esse recurso. Então, quer dizer, está desvirtuado esse processo. Então, tu tem uma democracia representativa. Representativa do quê? Do grande poder econômico. Mas, professor, o PT conseguiu acender o poder porque modificou a forma de campanha. Graças a recursos. Sem isso, continuaria lá onde está. É, modificou porque não se pode falar. Do dízimo, né? Do lealti. Do lealti. Não, do dízimo. Do lealti. A aparência. A luz. A luz. E não se pode falar. Mas o principal é o dízimo. O principal é o dízimo. Mas não se pode desconsiderar. Agora é uma luz. Não se pode falar. Mas é porque eles têm dinheiro para pagar a luz, né? Claro. É uma estratégia interessante, porque o cara é de um partido, paga um percentual. Você vai ver que as empresas aqui, a Galvão Engenharia, a OAS, elas não têm nenhum tipo de contribuição estrutural para essa mudança de luz, né? Que não se pode pressupor que são todas as empresas que estejam envolvidas em ilicitudes. Isso não dá para dizer. Querem doar, a legislação permite. Quem quer mudar a legislação, propôs os projetos, não foram alterados. Iniciativa do PT. Quer dizer, o Congresso não quer mudar. Agora, não se pode desconsiderar que o grande investimento em publicidade é da oposição. Que tem todo o partido da oposição amparado pela grande mídia do Brasil. Casualmente, eu estou lendo um livro, isso há um período lá da década de 70. Eu não vou citar o nome da empresa aqui, mas é uma das grandes construtoras, está nas primeiras da lista ali. E um dos principais diretores dessa empresa descobriu que era um general americano reformado. Trabalho aqui no Brasil. Trabalhava, na época, aqui no Brasil. Precisa de estrutura dessas empresas. Mas só para destacar também, certo? Que são... Trabalho mundialmente. Trabalho mundialmente. Lá no Oriente Médio. A capa de uma dessas revistas, vou até dizer uma revista super interessante desse mês, traz justamente as empresas que ainda existem hoje que apoiaram o nazismo. Então, e não foram poucas. E são empresas gigantescas hoje. Então, isso é muito natural. Não estou dizendo que essas empresas apoiam um regime totalizado. Pelo contrário. Eu só acho que esse discurso aqui que a Folha faz, na descrição, é perverso. O partido da presidente Dilma, Rousseff, candidato à reeleição, levou tanto. Os outros três, que também são candidatos à eleição, não citam o nome das pessoas, não falam, né? Parece que o negócio ilegal é o da presidente, os dos demais... Mas o que acontece, Alexandre? O jornalismo ficou com aquele ranço da época que o PT era um partido aguerrido. Entendeu? Por isso que agora qualquer coisa que o SUS... Não, o PT tinha que ser diferente. Tinha que ser, mas, infelizmente... Ele ficou com o ranço da direita, professor. Eles são da extrema-direita... O PT ficou com o ranço da direita. Não, a imprensa ficou com esse ranço da direita. Agora concorda. Tá bem, encerramos o nosso tema. É interessante que nós acabamos funcionando aqui como um grande dispositivo de crítica à mídia. Isso é um papel interessante que o programa faz e vale destacar isso. Já que a mídia não tem autocrítica? Ela possui alguns dispositivos e nós estamos, assim, indo ao encontro dessa posição. Acho que é interessante sempre falar sobre isso. Chama-se regulação da mídia. É interessante porque o telespectador que está conosco em casa consegue também, a partir disso, fazer as suas interpretações. Eu dizia isso em outros momentos aqui. Mas, assim, a gente encerra o nosso contraponto, chamando a atenção de que esse programa vai ao ar na quarta-feira à noite, às 23 horas. Na sexta-feira também, às 23 e no domingo, sempre às 23 horas. O horário é fixo. 11 horas da noite. Canal 15 da NET. Acesse a TV Unifra. Você vai poder conferir o nosso programa lá. Você vai poder prestigiar esse programa. E também no YouTube, nesse endereço eletrônico que está aí na sua tela aí embaixo. Você pode anotar agora. Você que está nos assistindo, anote aí e confira nossas edições. Faça lá seu comentário, sugira a sua pauta, o assunto do seu interesse e que você ache que seja interessante. Faz parte do seu cotidiano, do cotidiano das pessoas que você conhece e que merece os nossos apontamentos. Assim, a gente encerra agradecendo a sua audiência, agradecendo a participação dos professores nesta mesa, a equipe da TV Unifra também, a gente agradece. Muito obrigado e até o próximo Contraponto. Contraponto. Contraponto.